Música 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 As fiel não gritou As amantes em pé Tava cantando Saudade de sapato Tu canta muito, boi cantar na cadeia Chegou lá me empurrou Aí tinha um louro muito doido lá dentro O louro olhou pra mim e falou Qual é? Qual foi? O que é que tu tá nessa? Eu disse não, só porque eu tava cantando Quem vai beijar na boca aqui Sou eu, sou eu, sou eu Vamos de novo? Quem vai beijar na boca aqui Quem vai beijar na boca aqui Quem quer beijar na boca Dá um grito Sou o melhor Mas eu tô com a boca seca Muita boca eu vou beijar Vou beijar, vou beijar Muita boca eu vou beijar Vou beijar, vou beijar Muita boca eu vou beijar Dá, 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 dá Eu vou fazer o bem bolado Vou pegar seu namorado Eu vou fazer o bem bolado Vou pegar só os casados Muita boca eu vou fazer o bem bolado Eu vou pegar meus olhos Vou pegar meus olhos Vou pegar o dinheiro para a minha startup Eu sei sobre a suffering É, certo Niko Max Ferenc 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 Ferenc